Ai DJ Boki, essa vida continua mais lixada, com esta crise que nos afetou, e eu que já sou órgão de pai, a minha mãe batalha com dois mil quanzas no mercado do trinta, faz embora meu DJ! A crise nos afetou, a crise nos afetou, mamãe foi no trinta, foi lá batalhar pra nos trazer comida, foi lá batalhar pra nos trazer comida, a crise nos afetou, mamãe foi no trinta, foi lá batalhar pra nos trazer comida, a crise nos afetou, mamãe foi no trinta, foi lá batalhar pra nos trazer comida, foi lá batalhar pra nos trazer comida, a crise nos afetou, mamãe foi no trinta, foi lá batalhar pra nos trazer comida, foi lá batalhar pra nos trazer comida, a crise nos afetou, mamãe foi no trinta, foi lá batalhar pra nos trazer comida, foi lá batalhar pra nos trazer comida, foi lá batalhar pra nos trazer comida, a crise nos afetou, mamãe foi no trinta, foi lá batalhar pra nos trazer comida, foi lá batalhar pra nos trazer comida, foi lá batalhar pra A crise nos afedou, a mamãe foi no trinta Foi lá batalhar pra nos trazer comida Foi lá batalhar pra nos trazer comida Eu lembro a mãe zungueira que acorda as cinco horas Pra fazer o seu negocio, oh 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 Chegou já na paragem, o clima já mudou Fiz calha da corrida, policia da burrete Às vezes eu fico burro com certas atitudes Será que é fim do mundo ou ainda é princípio? Outra mamãe zungueira da fule da corrida Tentou atravessar e o carro não escadou Mais uma vida foi, o tempo lá se foi Os filhos tão a esperar, mamãe que foi vender Agora o chefe quem que vive andou bolou Essa temida pena só come muita pinha A crise nos afedou, mamãe foi no trinta A crise nos afedou, mamãe foi no trinta Foi lá batalhar pra nos trazer comida Foi lá batalhar pra nos trazer comida A crise nos afedou, mamãe foi no trinta Foi lá batalhar pra nos trazer comida Foi lá batalhar pra nos trazer comida A crise nos afedou, mamãe foi no trinta A crise nos afedou, mamãe foi no trinta Foi lá batalhar pra nos trazer comida Foi lá batalhar pra nos trazer comida Eu lembro de ação que tava vindo trinta Receberam um negócio que ainda não vendeu Jovem, boa tarde! Desculpe só, essa senhora chegou agora aqui na paraz Me pediu só pra pôr a banheira na cabeça Ela não está zungada Oh, sai daqui senão vai ter problema conosco, pá! Ei, mano, mãe do outro é tua mãe Faz aqui na terra, paga isso aqui Vai, acha que vai ficar agora? Pois eu vivo, malhei, meu mano, inveja um sou Uma vá numa empresa e um brada me bufou O poço me chotou, minha vida lá estragou O que que eu vou fazer? Guibanga que é bie Pensei pra se matar, pensei pra ir roubar Mas também eu já pensei que existe um Deus Jeová Por isso tenha fé e tenha esperança Que aqueles que tão em cima, um dia vieram debaixo Ai, não era tanzambi A crise nos afetou A crise nos afetou Mamãe foi no trinta Foi lá batalhar Pra nos trazer comida Foi lá batalhar Pra nos trazer comida A crise nos afetou Mamãe foi no trinta A crise nos afetou Mamãe foi no trinta Foi lá batalhar Pra nos trazer comida Foi lá batalhar pra nos trazer comida A crise nos afetou, mamãe foi no brindar Foi lá batalhar pra nos trazer comida Já estamos a tirar o pé do limão É o meu abraço, vai especialmente a sadibas em ventos Aí o cotadino Aí a todos os taxistas que levam as mamães zungueiras Mas mamães batalhadoras Bate e macate, tô convosco Aí o futebol clube União das Pedra Aí o Paulo Amore Aí o xafariz chingo papá talibá Puto emilso, puto valilso Aí a da manuxa Aí o meu nengue puto menilso Tô convosco, bate e macate A idade máxima do Copa Larga